Moradores do bairro Bela Vista fizeram uma manifestação nesta manhã. Eles pedem pavimentação de uma rua do bairro, veja só. Queremos ação! Queremos ação! Os moradores da Travessa do Português no bairro Bela Vista estavam revoltados. Eles fizeram uma manifestação na manhã desta quinta-feira para chamar a atenção do poder público. O pedido é por pavimentação asfáltica. Parece que no Brasil é um jeito de protesto, é o que dá certo. Mas vamos fazer de outras formas também. Nós vamos conseguir chamar a atenção da mídia de outras formas para a melhoria de todo mundo. A revolta dos moradores é porque, segundo eles, a prefeitura tem um projeto de pavimentação para a rua Afonso Cláudio, que é paralela à rua onde eles fazem o apelo. E, segundo eles, para a Travessa do Português, onde eles moram, não tem nenhuma previsão de pavimentação. É um descaso total com a população, porque há muito tempo a gente corre atrás e é constado três asfaltos, mas eles vêm aqui e não tem asfalto nenhum. Será um asfalto invisível que ninguém enxerga? A rua, que ainda é de barro, resulta em vários problemas na rotina de quem mora aqui. É muita poeira, né, no dia a dia e quando chove também molha tudo, é poça de água, poça de lama. A polícia militar esteve no local. De acordo com os militares que não gravaram entrevista, os moradores tinham como objetivo atear fogo nesses itens. A gente está lutando pelos nossos direitos pacificamente. A gente não iria fazer nada demais que fosse dar caso de polícia.